Hello guys! Teacher Nina here! Quem aí já conferiu a nossa expressão do dia? Expression of the day. A de hoje foi beat around the bush. Você já tinha ouvido essa expressão antes? Você sabe o que significa? Então, beat, vamos lá de pronúncia. Primeira coisa é a diferença da pronúncia do i e do a. Então, beat around the bush. Não é bit around the bush. Lembra de a little bit? Então, um pouquinho, bit. E aqui vai ser beat. Então, beat around the bush. Que quer dizer quando alguém pergunta alguma coisa pra você e você não quer dar a sua opinião de verdade. Então, teacher, imagina. Você tá lá e aí você tá na casa de uma amiga e aí ela fez aquela comida top meal e quando chega você vai, experimenta e aí ela pergunta. E aí, o que você achou? E você não quer dizer pra ela que você não foi muito fã, você não gostou muito. Então, você está beating around the bush. Certo? Então, você está stalling, você tá enrolando porque você não quer dar a resposta de verdade pra que você não machuque a outra pessoa. Ok? E lá no nosso feed eu coloquei um outro exemplo. Checa lá e diz pra mim se isso já aconteceu com você e qual é uma expressão que vocês gostariam de ver aqui no nosso feed. Ok? Toda segunda-feira temos expression of the day. See you later!